a fazendo tour aqui pelas trilhas aqui no município de olho d'água do casado sertão das alagoas a gente vai mostrar as belezas naturais que ficou mais lindas ainda após as chuvas que caíram aqui nos últimos três meses aqui no sertão das alagoas em especial aqui a cidade olho d'água do casado a gente está gravando essas maravilhas da natureza aqui no município de olho d'água do casado são umas trilhas bem legais para a gente caminhar para a gente apreciar a natureza para apreciar a paisagem do nosso sertão alagoano nosso nordeste enfim estamos aqui registrando essa linda paisagem super linda mesmo sim Vem, vamos lá. 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 Vamos lá embaixo? Vamos lá embaixo? Agora tenha coragem de descer lá embaixo. Vamos lá. 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 Obrigado.